Olá senhores e senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós já chegamos aqui na cidade de Itaperuna, eu não gravei a, observando, eu não gravei a S297, que seria aquele trecho de Apiacá, Bom Jesus de Itapapuana, Bom Jesus do Norte, porque a gente já tem vídeos no canal mostrando esses locais, ok? Então nós cortamos essa parte, né, para não passar de novo, né, não fazer uma produção repetida e vamos oferecer para vocês a cidade de Itaperuna, aproveitar que o tempo ficou mais claro, então a gente aproveita, né, é porque a câmera, apesar da qualidade, é uma câmera, câmera SJCAM, SJ10 Pro Plus, Wi-Fi, ela tem a tela tátil, né, e você, ela praticamente, ela é uma GoPro, ela tem as mesmas características, o sensor dela é o IMX da Sony 377, então é, toda vez que você for comprar alguma câmera, observa bem o sensor que ela tem, é CMOS ou Sony, o IMX 377 ou 375, tem que olhar bem esses detalhes, porque dependendo do sensor, é, você não terá a estabilidade que você quer, que você deseja, para o seu vídeo ficar bom, ok? Então, no caso que nós estamos usando a SJCAM, é, uma produção em 4K, 4K, é, você gasta mais giga, né, você acaba tendo que ter alguns HDs a mais, para poder guardar nessas produções até um determinado tempo, mas geralmente elas ficam guardadas no YouTube, mas caso aconteça algum problema com a plataforma, você tem os vídeos aqui arquivados, né, para serem guardados, né, como lembrança, e afinal de contas, é, isso aqui não é um trabalho, nós não fizemos isso aqui como trabalho, é, nós estamos divulgando um passeio, ok? Fica bem claro, é, que muitos amigos nossos, às vezes eles fazem vídeos, né, é, com a intenção de produzir conteúdo, né, mas eles já estão lá, é, com a quantidade, é, recebendo valores, já estão, já, é, recebendo de publicidade, e a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é passear, e dentro dos passeios que nós fazemos, a gente procura, é, registrar, é, registrar o que nós estamos fazendo, principalmente em questão de viagem, ok? É, nós trabalhamos durante 22 anos, é, fazendo montanhismo, e a questão da filmagem era muito complicada, porque quem queria filmar, porque a pessoa que vai filmar, ele não pode estar usando bastão, é, cordas, ele tem que estar desatento à trilha, tem que estar atento à filmagem, e isso aí sempre foi complicado, porque nunca fica perfeito, e, e hoje, divulgação de imagem de pessoas, é, em qualquer situação, é, se você colocar isso numa rede social, é complicado, porque você pode ser até processado, ok? No caso aqui, quando você tá num veículo, é, caso apareça alguma pessoa que atravessar na rua, numa, numa, num farol, não é uma coisa que foi feita de propósito, apareceu no vídeo, mas tem pessoas que vão para a praia, né, para a areia da praia, com câmera de filmagem mostrando as pessoas, e tem muita gente que não gosta, eu já vi discussão na praia, quase que chegou a via de fato, porque a pessoa passou filmando, e filmou, parece que a filha ou esposa dele, não sei, e ele mandou apagar, porque, é, é proibido fazer isso, né, você não pode filmar uma pessoa, não tem, não há, eu não conheço nenhuma permissão que te autorize a fazer isso, a não ser que a pessoa te autorize, aí tem que ter um documento, né, autorizando, que você pode filmar, que você não, você não vai ter que pagar royalties, né, é o chamado que usa hoje no futebol direito de arena, né, o jogador entrou ali no campo para fazer o trabalho dele, ele recebe por aquele trabalho, ele recebe como jogador, como contratado, e recebe pelo, pelo, pelo visual, né, pelo trabalho que ele faz ali dentro do campo, são dois salários que ele ganha ali, a mesma coisa se você filmou uma pessoa que você vai ter que pagar, ok, não é o nosso caso, que a gente está dentro de uma rodovia, tá bom, pessoal? É, nós estamos entrando aqui no portal, é, o sentido aqui está sendo, é, Espírito Santo, é, Rio de Janeiro, né, Itaperuna, esse é o portal por esse lado, né, tem um portal pelo outro lado, e essa é a cidade, ela começa praticamente dali de onde começou o nosso vídeo, ok? Nós vamos mostrar nessa primeira parte, é um pouquinho da cidade, uma cidade de bom tamanho, né, talvez seja uma das boas cidades do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade muito voltada, é, para a agropecuária, principalmente a questão de, é, criação de cavalos de raça, tem um comércio muito ativo, tem a Unigma, faculdade, universidade, espetacular, né, tem amigos que formaram lá, é, ela tem tudo, né, é uma grande cidade, é uma cidade muito limpa, eu já falei sobre ela num outro vídeo, é, você tem aqui pontos de estacionamento, no sentido, é, no sentido, é, no sentido vertical, vocês estão vendo aqui, é, no meio, né, tem um canteiro central, onde tem ali, possui ali uma ciclovia, eu acho importante isso, é uma das poucas cidades que eu conheço no, é, tanto no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, como São Paulo, São Paulo, não vou dizer que eu não conheço tudo, mas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, é uma das poucas cidades que tem uma ciclovia, é, mais ou menos em torno de 3 a 4 km, e ela prossegue, mas, para o outro lado aí, para uma região, talvez região sul dela, eu não sei o tamanho que é, mas por aqui, ela gira em torno aí de 4 a 5 km, né, totalmente, é uma ciclovia, tem, é, passeios, né, para pedestres de um lado e de outro, e um canteiro central muito bonito, muito arborizado a cidade, você para o seu carro, você fica ali debaixo da árvore, tranquilo, na sombra, ok? Então, são poucas cidades do Brasil que ainda tem essa característica, que, hoje, você praticamente não tem local para separar, é, na avenida principal da cidade, hoje, separa e para, estaciona em ruas paralelas, ou estacionamento, né, que é pago, né, eu não sei, não vou informar para vocês se esse local que os carros estão parados, se é estacionamento pago, e eu não observei, é, nenhuma placa de controle, eu acredito que não seja, mas, como está sinalizado, né, tem ali a divisão para os carros pararem, eu acredito que seja, é, cobrada a taxa sim, acredito que tenha uma cobrança ali da prefeitura, ok? É Itaperu, no estado do Rio de Janeiro, eu não sei a população, não é o meu trabalho de divulgar, mas vocês podem olhar, é uma cidade, é, que tem total independência, né, ela tem hospitais, ela tem universidades, ela tem postos de saúde, ela tem um comércio muito ativo, muita indústria, e, principalmente, o que eu observei, aqui, ela tem um comércio de, no setor de veículos muito grande, ok? Nós temos aqui concessionária da Chevrolet, da GM, né, é, tinha da Ford, mas não tem mais em lugar nenhum, é, tem aqui, parece que da Volkswagen também, mas não tenho certeza, porque a gente vê ali a placa, né, mas da, da GM, da Chevrolet tem, e muito grande por sinal, é, você tem ali, uma seção de veículos novos, né, nós já visitamos lá, tem uma seção também de veículos, é, semi-novos, e o preço não é ruim não, tá? O preço é bom. Aí, é, quando você quiser fazer uma, uma visita, empresa, entra no site, é, da, da, da firma, né, é, Chevrolet, né, GM, me parece que é a principal que tem ali, tinha a Ford também, mas eu acho que não tem mais, e você faz uma pesquisa, é, sobre veículos, né, tanto carro zero, como carro semi-novo, antes de você vir aqui, porque, pra quem tá em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, a distância não é pequena, então, antes de você vir, você faz uma pesquisa, mas tem muito veículo, e eu observo, né, onde eu paro lá, no posto, eu atravesso, vou lá na concessionária, tem muito carro lá, tá? Eu sei que não tá vendendo, né, as vendas não estão boas, mas não será por isso que você vai deixar de olhar, né, o pessoal adora entrar numa loja de carro, de carro, olhar carro zero, olhar carro semi-novo, vai pra olhar, né, fica ali perturbando ali o vendedor, mas todo mundo gosta, né, quem é que não gosta de ver um carro antigo, de ver um carro novo, um carro zero, um semi-novo, todo mundo gosta de ver. É uma cidade de classe média, eu não conheço os bairros, né, mais afastados de Itaperu, né, aqui, essa é a avenida principal, tem muitas ruas transversais, né, mas também não visitei, que a nossa função não é fazer trabalho sobre a cidade, mas praticamente, é, a cidade tá aqui nesse contexto, nesse trecho que nós estamos fazendo aqui, ok? A parte principal da cidade é nesse setor aqui, que são grandes supermercados, é, lojas de comércio variado, é, concessionárias, lojas de veículos, oficinas, né, tem muita coisa interessante. E fora da cidade, você já vai encontrar, é, a administração municipal e estadual, é, prefeitura, fórum, a câmara de vereadores, é aqui dentro, nessa avenida mesmo, eu cheguei até a confundir uma vez, dizendo que era prefeitura, mas não é não, é a câmara de vereadores, é um prédio antigo, muito bonito, né, nós já fotografamos, filmamos ele lá, geralmente câmara de vereadores, eles conservam, né, aqueles prédios mais antigos, né, porque é tradição de toda cidade fazer a câmara em prédio antigo. Aí, em Juiz de Fora, por exemplo, a nossa câmara de vereadores, ela é, ela é algo em torno aí de mais de cem anos, o prédio tá lá, e eles não querem sair dali, né, é um, é funcional, porque a câmara não tem tanta gente, mas, é, quando tem assim uma audiência pública, já não é tão confortável, mas também não há necessidade, porque, é, você dispor de um prédio antigo, né, é, pra você poder fazer uma outra coisa, é, também não vai ficar bom, então deixa funcionar na câmara, do jeito que tá, tá muito bom, e aqui Itaperuna, eu acredito que seja do mesmo jeito, muito bem, aqui nós já estamos praticamente na saída da cidade de Itaperuna, se você entrar aqui à esquerda, você vai para uma rede de supermercado bem grande, e seguindo reto, você vai pegar na, você vai chegar, continuar na BR-356, que é a BR que nós estamos, ok, você pode observar que você tem aqui uma pista dupla, é, pra você passar pela cidade, aqui deve ser a BR-356, né, ela corta a cidade, então você faz essa BR dentro da cidade, e fora dela também, mas quando você sai fora da cidade, ela já passa a ser, é, mão dupla, ok, passar, a partir de um certo momento, ela deixa de ser pista dupla e passa a ser mão dupla, então, é, nada, nada importa, né, porque aqui você tem um controle de, de semáforo muito grande, você tem um controle de radar aqui, também muito grande, né, principalmente na saída e na entrada da cidade, o controle de radar é grande, até porque é uma cidade que tem um movimento muito concentrado de pessoas, ok, pessoal? Olha, por enquanto é só, fiquem em paz com Deus e até o próximo episódio, até mais, tchau, tchau! Tchau!